Já vou com André, atacante do Corinthians, ela foi gravada na manhã de hoje, tá aí pra você. Fala Barreto, boa tarde pra você e pros amigos do Seleção Esporte TV. Aqui ao meu lado, o atacante André do Corinthians fez sua estreia ontem com a camisa corintiana. André, vestiu bem a camisa? Boa tarde. Boa tarde, caiu bem né, acho que não tinha como estrear melhor do que ganhando um clássico. Claro que eu queria fazer um gol, mas não teve jeito. Mas é muito feliz por já começar ganhando e como falei, ganhando um clássico. Naquela época você já tinha jogado, mas só contra o Corinthians. Como é que é jogar a favor? Muito diferente? É diferente né, é diferente também o campo, a bola fica um pouco mais rápida. Então tem esse período pra se adaptar isso, ao domínio. Eu não joguei tantas vezes aqui, eu joguei acho que uma ou duas vezes só. Então é uma experiência um pouco diferente, mas daqui a pouco a gente vai se adaptando. Deu pra comemorar? Dá tempo de comemorar o clássico, a vitória sobre o São Paulo? Ou você já tem que virar a chavinha porque quarta-feira tem Libertadores? Não dá nem tempo né. Hoje a gente já viaja, já começa a pensar num time pra jogar, pra estrear na Libertadores. Então não dá nem tempo de comemorar. Então é claro que a gente fica feliz por ganhar um clássico. Dá um pouco mais de confiança pra gente, mas já virou a chave. Agora é pensar em fazer uma boa estreia na Libertadores. Deu tempo de estudar o time de quarta-feira? Ou ainda não? O que vocês já sabem do adversário? A gente não sabe muito porque é um time que não é tão conhecido assim, né? Mas daqui a pouco a gente já começa a estudar, o Tite já começa a passar vídeo e falar de jogadores pra gente. A equipe é da cidade de El Salvador, que tem 8 mil habitantes. O estádio tem capacidade pra 20 mil pessoas. Será que vai ter estádio lotado na quarta? É, não sei, né cara? Acho que independente disso, de ser uma cidade pequena, do estádio, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, Libertadores é sempre difícil. Então é vazio, cheio, a gente tem que ir lá fazendo grandes jogos. Você já disputou uma Libertadores pelo Atlético Mineiro. Esses jogos contra os times que não são times tão conhecidos assim, geralmente essas viagens rendem boas histórias? Ah, é. Igual você falou aí, do estádio já ter capacidade pra mais do que os habitantes aí. Então, certamente tem coisas assim, mas é Libertadores ter essas coisas. A gente vai em cidades que a gente não conhece, então a gente vai conhecendo essas coisas. E é igual eu falei, tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo bem difícil. Que avaliação você faz desse seu começo aqui no Corinthians? Você chegou nessa temporada pra reforçar o ataque que perdeu o Wagner Love no ano passado. É só um começo, né? Acho que eu pude fazer o primeiro jogo. Logo num clássico que é o mais difícil assim, né? Então é só o começo, ainda tem que ganhar ritmo de jogo, sequência de jogos. É igual eu falei, me adaptar ao campo. Então acho que é só um início, que eu espero que seja um início bom de uma trajetória muito boa aqui. Esse resultado de ontem traz uma tranquilidade pro jogo de quarto? Não, acho que não tranquilidade, mas você vencer um clássico, você vem de sequência de vitórias, te dá uma sequência de... dá uma confiança a mais, né? Então acho que isso aí não vai mudar muito no jogo de quarta-feira não, mas é lógico que ganhar um clássico dá confiança. Só pra gente encerrar, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no Corinthians? O que você achava do time, o que você pensava do time e o que você chegou a concluir aqui quando você chegou? Ah, são coisas boas, né? Primeiro que eu fui muito bem recebido aqui, a estrutura não tem o que falar, torcida também não tem o que falar. Então esse início pra mim tá sendo maravilhoso. Tô podendo conhecer mais do Corinthians estando aqui dentro, né? De fora você escuta muita coisa e aqui dentro você vê que é muito maior do que você pensa, então tô muito feliz aqui e espero que seja um ciclo vitorioso aqui. Tá certo, Barreto, a gente tem que liberar o André porque já já ele tem um voo, vai voar pro Chile. O Corinthians vai ficar em Santiago. Hoje, amanhã, treina em Santiago e viaja só pra El Salvador na quarta-feira de manhã. Essa cidade fica a cerca de 1.600 metros de altitude, tem sim um componente da altitude pra esse jogo de quarta-feira do Corinthians. André, muito obrigado, boa viagem, viu? Vai, viu, precisar. Obrigado aí e um abração, Barreto. Valeu.